Eu tinha até criado uma capa com vocês, a gente acabou não fazendo no dia 1º, mas eu tinha falado que a SEC tinha 24 horas para se manifestar com relação ao ETF da Grayscale. E eu vou explicar para vocês que o prazo acabou e eles não se manifestaram, e eu ainda continuo com aquela visão minha de que a SEC agora prefere processos e responder esses processos por não liberar um ETF de cada vez do que criar uma narrativa e lançá-lo só em janeiro. Eu acredito que é isso que vai acontecer, apesar de que o prazo agora para responder à justiça norte-americana se encerrou. Seguindo o recente mandato do Tribunal de Apelações do Circuito de DC dos Estados Unidos sobre a revisão do pedido para aprovação de um ETF de Bitcoin à vista, a agência poderia estar se preparando para uma discussão de alto nível sobre o mesmo. A reunião às portas fechadas da SEC dos Estados Unidos, a comissão agendou uma reunião fechada com funcionários que vão desde comissários a conselhos dos comissários, secretários de comissão e secretários de registro para analisar as reivindicações de liquidações e resolução. A reunião às portas fechadas da SEC dos Estados Unidos ocorre após o recente término de prazo para apelar da ordem judicial de 29 de agosto de 2023 a favor da conversão do Grayscale ao Bitcoin Trust em um ETF de Bitcoin à vista. Então, acabou o prazo. Eles têm que fazer alguma coisa. Eles têm que fazer alguma coisa. Mas não fizeram nada quando o prazo acabou. Vamos esperar agora que possivelmente a Grayscale deve entrar com alguma outra ação de execução para que seja agora feita efetivamente a conversão do GBTF... Do GBTF não, né? GBTC, né? É isso mesmo, né? GBTC para ETF. Outra notícia que pode movimentar e também saiu, notícia velha, tá? Mas eu tenho que trazer aqui para vocês. É essa aqui, olha. ETF de Bitcoin à vista da Invesco Galaxy junta-se ao BlackRock no site da DDTC. Então, agora nós temos não um, mas dois. Dois listados lá no site da DDTC, que é o pré-terminal para as coisas ali, né? Para que as coisas aconteçam. O ticker do fundo negociado em bolsas de Bitcoin à vista da Invesco e da Galaxy, o BTCO, apareceu no site da Deposit Trust and Clearing Corporation, indicando mais um passo no processo de aprovação do produto das duas gestoras de ativos. O ETF foi adicionado à lista em algum momento nos últimos seis dias, uma vez que o arquivo da web Wayback Machine mostra que não havia nenhuma listagem com ticker até 25 de outubro. Um ticker adicionado à lista de ETF produtos no site da DTTC não indica necessariamente uma aprovação futura. Um porta-voz da DTTC disse que a prática é padrão de adicionar tokens ao arquivo de engelibilidade. Só isso, tá? Mas a gente bem sabe que esses aqui estão muito, mas muito mesmo à frente dos demais. Deixa eu ir fechando. O ETF Bitcoin da Spot da Valkyrie, segundo a Trustnodes, pode ser aprovado neste mês de novembro, afirma o CEO da Valkyrie. Steven McClurk, diretor de investimentos de um dos requerentes de ETF à vista de Bitcoin, deixa eu só tirar aqui. Olha, Steven McClurk, diretor de investimento de um dos requerentes de ETF à vista de Bitcoin, Valkyrie, diz que o ETF pode ser aprovado até o final deste mês. Antes de qualquer coisa aconteça, receberemos uma segunda rodada de comentários e acredito que provavelmente receberemos esses comentários nas próximas uma a três semanas. Então, isso não deve acontecer antes do final do mês, antes da segunda quinzena. Se a Comissão de Valores Imobiliários estiver satisfeita com a resposta, aprovará os formulários 19B4 no final do mês. Esses formulários são mudanças de regras, permitindo que as Bolsas de Valores autorizem os fundos depois aos registros S1, que McClurk acredita que poderiam ser aprovados no início do ano. Uai, como é que pode sair agora se... Não entendi. Não entendi essa matéria, não. Vocês entenderam? Se pode ser aprovado no início do ano. Cara, eu, sinceramente, acredito que antes de janeiro não saia, tá? Vamos lá. A SEC realizou uma reunião a portas fechadas na quinta-feira, com muitos especialistas em criptografia, especulando que poderia haver discussões em relação às aplicações do ETF à vista de Bitcoin. O presidente da SEC, Gary Gensley, declarou anteriormente que os pedidos de ETF serão apresentados à comissão independente da SEC. Existem dez aplicativos pendentes atualmente. Não há indicações de os comentários de McClurk que estejam relacionados com qualquer resultado dessa reunião, mas essa é a primeira vez que um candidato ao ETF fornece algum cronograma estimativa do processo. Então, sendo bem sincero com vocês, eu não acredito em aprovação antes de 24. Eu não acredito. Se sair, show de bola. Mas se não sair, comprem Bitcoin. Porque depois que sair, vocês já viram que o rumor fez ele subir 10% em um dia e fez ele continuar subindo e estourar os 10%. Então, nós estamos num movimento legal. Se a gente pega aqui o mês, a gente pega a bitica, muda do diário para o semanal, a gente vê que pelo gráfico precisamos de uma correção. Seria saudável uma correção. As médias estão muito lá embaixo. E se a gente olha, mesmo no bull market, vamos voltar lá atrás, as médias vão conduzindo aqui o preço bem justinho. E quando ocorre deslocamento muito, ela volta. Ela volta, vocês estão vendo aqui. E eu acredito que o preço no semanal esteja bem deslocado. Mas eu vou sair vendido agora? Vocês estão loucos. Eu acabei de mostrar para vocês que acabou de entrar 1.39 bilhão de dólares na Binance. Então, muitas pessoas estão falando assim, Matuto, o Bitcoin vai corrigir, cara. Vai corrigir. Mas vocês lembram que eu falei para vocês que o stop era R$ 35,500? Lembra que eu falei? O stop para operações de vendas é R$ 35,500. Quem fez venda foi estopado. Quem fez venda foi estopado. Eu não pagaria para ver, porque embora o gráfico demonstre que precisa de correção, o índice de volume que está ali para ser possivelmente comprado é muito grande. Muito grande mesmo. Mas muito grande mesmo. Não desprezem isso. Porque senão vai vir na cara. Vai dar aquela na cara. E assim, pode trazer problemas muito sérios, porque as pessoas às vezes acham que vão se alavancar muitas vezes e vão fazer muita grana com isso. Então, tomem cuidado. Gráfico mensal do Bitcoin, que era isso que eu vim aqui para mostrar para vocês. Também está deslocado das médias. Ponto bom de compra seria se o Bitcoin voltasse entre R$ 31 e R$ 29,000. Mas eu não sei se volta não. Tem muito volume no mercado. Muito volume mesmo. Mas o gráfico mostra essa possibilidade. Não vou tampar o sol com a peneira. Nós temos um movimento de exaustão aqui acontecendo. Se porventura o Bitica não consiga subir, ele pode fazer essa correção, mas vamos ver o que vai rolar. Movimentos muito interessantes podem acontecer nas próximas semanas para o senhor Bitcoin. E aí,